O preço do leite subiu em média 80% nos supermercados de janeiro a julho deste ano. Para o consumidor, está difícil levar o alimento para casa. Mas, segundo os economistas, essa situação deve começar a mudar nos próximos meses. Mais de R$ 7,00 e é o litro de leite mais em conta nesse supermercado de Salvador. Tem caixinha saindo por quase R$ 12,00. Bem assustador. Eu tô meio assustado porque ainda continua caro. Eu tô levando menos e a questão da marca a gente deixa um pouco de lado. A gente leva o que tá mais em conta. O produto subiu em média 80% nos supermercados de janeiro a julho. Entre os motivos, uma entre safra mais intensa por causa da seca nas pastagens. Insumos e combustíveis também ficaram mais caros com a guerra na Ucrânia. Resultado? Maior custo de produção, menor oferta e preço alto. Mas isso dá sinais de que vai mudar. Com a recessão da economia mundial, a cotação dos grãos usados na ração animal começou a cair, gerando a economia. Além disso, a indústria tem oferecido valores elevados pelo leite, estimulando produtores. Se estimulou aqueles que já estavam produzindo a produzir maior quantidade. E também a gente tem que lembrar que a região sul do Brasil, que hoje é uma importante produtora também, entrou na sua safra. Então, esse leite do sul do Brasil entrou com mais força esse ano e está ajudando a voltar a equilibrar a oferta e a demanda por leite. A situação começa a mudar um pouco, porque a gente tem já entrega da safra, por exemplo, de milho. Resultados muito bons, aumento de 31% para a safra de 2022, em relação à mesma safra do ano passado. Esse aumento da safra de milho faz com que os custos de produção da indústria leiteira acabem sendo reduzidos. Outro fator importante que entra aí na sua conta é a redução do diesel. Só em agosto, o litro do leite no atacado de São Paulo, que é referência nacional, já caiu quase 17%. A expectativa é que essa redução chegue aos supermercados do país entre setembro e outubro. Nós estamos precisando disso, que as coisas baixem, porque está demais. A cesta básica do brasileiro estava estabelecida agora, só aumentando, aumentando. E o salário, daquele jeito.